Olá amigos do YouTube aqui é o Goiânio no canal por vezes seja bem-vindo a mais do vídeo canal hoje vou mostrar mais uma técnica de arraizamento de estaca na mangueira que é top essa é top mesmo se você quer ter uma estaca de manga no teu vaso como essa ó tá linda tem bifurcação porque aqui era uma junção como eu sempre falo aqui era uma junção ó e como aqui ó e olha então aonde sai a coroa de coroa que eu digo é volta a coroa de de folhas e a possibilidade de você enraizar é 10 então sempre usando essa metodologia que você vai conseguir então eu vou mostrar para vocês como é essa aqui ó tá nesse vaso né vaso de 40 litros e e tá super 10 eu tenho até aqui um umas plantinha ó daí a gente cultiva vai sobrando um espacinho ali a gente vai plantando mas enfim eu vou mostrar para vocês se você quer ter uma está como essa e uma uma frutifra mangueira produzindo no vaso vou mostrar para vocês essa técnica você vai ver agora eu vou puxar essa para lá porque essa daqui a gente cuida dela como se fosse né membro da família então a gente vai deixar ela aqui do lado e aí a gente vem para cá eu vou mostrar aqui para você como você vai enraizar super fácil primeiro primeiro antes de tudo você vai escolher uma um galho como esse ó olha olha que galho lindo da montada gente até abraçar ele de tão lindo olha que lindo que tal olha tá top top aí a gente vai fazer assim ó a gente vai usar essa parte aqui ó vou cortar aqui ó deixa eu abrir esse meu alicate aqui ó a gente vai cortar aqui ó a gente vai cortar assim ó reto ó a gente cortou reto a gente vai tirar aqui ó vai tirar as outras folhas ó igual aqui ó como eu falei ó ó aqui tem a junção ó coroa de folhas ó coroa em volta daí você vai tirar aqui ó essas folhas e aí ó a gente vai cortar aqui ó ó e aí ó ó a gente vai cortar aqui ó ó perceberam ó e daqui e os dois dedos ó e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aqui a gente vai cortar mais acima e aí e aí e aí e aí e aí e aqui tá a junção e aí você vai fazer assim ó e aí você vai pegar tua 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 lâmina lá que a minha que está esterilizada já ó e aí você vai fazer assim ó e vai mirar bem ao centro e aí vai cortar em x bem ao centro cortou, vamos abrir mais um pouco para que ele possa ver bem depois você vai achar, vai cortar uma madeirinha porque essa madeirinha com o tempo ela vai se deteriorar daí você vai fazer assim daí você vai colocar ela lá dentro aí você vai colocar ela lá para dentro perceberam? ela vai ficar assim essa madeirinha como eu falei ela vai se deteriorar com o tempo ela vai ficar aqui é só para que essas partes que foram abertas continuem abertas ao extremo para que ela não feche daí aqui você vai fazer assim você vai começar a isolar aqui vai isolar ela por toda por toda e aí e aí e aí e aí deixando deixando uma parte pelo menos de uns sete, oito centímetros porque aqui ela vai ficar lá dentro do substrato ó daqui para baixo você não vai isolar trancou bem trancou bem e aí você vai introduzir lá no substrato substrato se possível use um substrato né assim sem produto químico que não foi passado produto químico porque você pode perder a sua estaca aí você vai colocar lá não precisa abrir orifício é bom que o substrato entra ali já já vai se habituando ó vai enrigar vai enrigar essa enrigação aqui essa enrigação você vai fazer de 5 em 5 dias ó eu não vou enrigar mais porque o meu substrato já tá molhado ó então drenou lá já é o suficiente vocês perceberam corta na junção lá embaixo isola da cabeça até uns faltando uns sete centímetros oito centímetros até chegar lá naquele corte então não pode isolar tudo não deixando uns sete, oito centímetros já é o suficiente depois depois você vai colocar uma sacolinha e vai deixar ela na estufa essa estufa aqui cinquenta dias mesmo vou mostrar aqui ó mesmo que comece a sair brotação não tem problema porque depois dos trinta dias se você não não se você fez corretamente e você ver que tá saindo broto daí não não tira o o fitilho tá saindo broto dá só um cortezinho do lado deixa abre e já é o suficiente volta com a sacolinha de novo mesmo que ele tá isolado aqui você deixa ele na estufa então é mais ou menos por aí então não pode esquecer colocou a sacolinha cinquenta dias você vai deixar aqui você vai tirar a sacolinha só pra não correr o risco né de dar algum esquema errado mas enfim cuidando sempre a irrigação a sacolinha você afasta ela tira a sacolinha coloca de volta enrique deu então não pode esquecer da irrigação vai deixar assombrado depois dos vinte dias você já pode colocar ela pra ela tomar um solzinho daí ela vai transpirar mais você vai ver a sacolinha transpirando mais né e não tem nada de errado só cuidar eu sempre fiz no meu nos meus vídeos cuide a irrigação e o sol não pode deixar ela mergindo o sol e esse fitilho esse fitilho ele é a base de amido de milho ele vai esticando conforme vai sair nos brotos ela vai esticando mas se você não tiver você pode isolar com com fio de plástico também funciona e aí eu vou mostrar uma aqui pra vocês vocês viram a outra né aí eu vou mostrar uma aqui pra vocês que tá nesse recipiente aqui ó essa aqui também olha esta eu isolei e daí saiu outra outras folhas olha tem já tem aqui uma ramificação ó agora na próxima florada dela a próxima florada daí o que que a gente faz agora não agora a gente não vai fazer isso que eu vou falar agora então na próxima florada aí você vai tirar esses menor esses galho menor esses menor porque aqui nós temos aqui ó dois quatro seis oito nove nove saídas né de galhos então aí daí a gente vai vai diminuir eles pra quatro né pra não ter problema é de de assim pra não recarregar muito ela não não desgastar né então a gente corta quatro ou cinco daí ela consegue se recarregar as energias então mas daí até lá a gente vai mostrar daí eu vou fazer eu farei outro vídeo mostrar aí pra vocês como vocês podem fazer porque agora não eu não vou mexer com com poda não que agora não é época agora é inverno daí não dá certo então mas enfim vou tirar ela aqui pra gente mostrar pra você como é que ela tá vamos vamos tirar aqui vamos puxar ela aqui mesmo olha 120 dias como eu falei como eu falei ó não tem erro olha então é mais ou menos por aí ah mas é só isso mano é só isso você não precisa se preocupar com mais nada você fez aquela abertura primeiro isolou com o fitilho porque o que acaba é assim mais rápido a esperança das pessoas é quando o caule né como esse ó ele se desidrata e ele se desidrata e aí vai vai consumir na planta né como aqui ó ó essa é essa parte aqui deixa eu deixar essa aqui e agora a gente já vai vou colocar ela na água primeiro porque eu já tirei ela depois eu vou colocar ela de volta no substrato uma estaca como essa ó ela é mais difícil de enraizar por quê? porque ela não tem ela não tem ela não tem essa essa coloração de casca quando ela tem essa coloração de casca ou ela tem a coroa de folha né tá todas as folhas do mesmo ladinho é bem mais fácil quando ela não tem como essa daqui é mais difícil é essa aqui é quase que zero a possibilidade de enraizar sem sem essa coloração de casca e sem a coroa do das folhas então é mais ou menos por aí então espero que vocês tenham gostado da ideia da dica né você que não se inscreveu no canal inscreva no futuro futuro a cada milhada de segunda adiante deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço desiggar é só só vamos estes consultos com desiggar de